Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus à frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, uma linda salva de palmas Oh meus irmãos, tudo na paz? Nós estamos felizes com aquilo que Deus está fazendo Cresce a cada dia o número de pessoas abençoadas Pessoas curadas de todos os males E as reuniões onde já estamos fazendo Está sendo uma verdadeira benção O povo está perdendo o medo de sair na rua E está vindo porque diziam Não sai, não sai, fique em casa Mas agora está tudo liberado Graças a Deus E tomara que essa praga nunca mais volte E estamos orando para zerar completamente Em nome de Jesus E temos visto testemunhos Ultimamente agora de pessoas que se contaminaram E que Deus com a sua mão misericordiosa Levantou, curou Hoje vamos ter uma reunião abençoada E essa semana eu estou falando de um assunto muito importante É Deus nos exercitando na fé É preciso que a gente entenda a palavra Saiba fazer oração E que nós fiquemos firme durante as lutas Que estamos passando Firmes na palavra do Senhor Numa atitude assim positiva de quem crê Porque quem crê vê a glória de Deus E aí a gente vê Eu comecei a falar nisso no programa de sexta-feira A respeito de Jacó Quando ele atravessou toda a família Os bens dele O Valdo Jaboque E voltou para poder buscar a Deus E ele orava muito aí Que apareceu um anjo Um homem No início era um homem que lutava com ele E o Jacó lutou a noite inteira Que é uma coisa difícil Dois homens lutando Além de ser uma coisa muito séria Eles não aguentam muito tempo Que eles cansam E o próprio anjo ali Que o homem era o anjo do Senhor Que era o próprio Jesus Anjo da encarnação Ele fortaleceu o Jacó Para ele poder aguentar aquela batalha E chegou o momento que o anjo disse A alva já subiu Quer dizer, já resolveu o assunto A fé dele cresceu E aí deixou embora E se não deixou você abençoar Ele perguntou Como é que eu sou o nome? Ele falou Eu sou Jacó Suplantador Jacó significa suplantador no hebraico Ele disse Você não vai chamar mais suplantador Não Não Você agora vai chamar Israel Israel significa Como o príncipe Lutou com Deus e prevaleceu Aí o Jacó ficou maravilhado E resolveu o problema dele Que o problema dele Era convencer o irmão A não vir com maldade Que o irmão dele vinha com quatro seus homens Para lhe cuidar Ele e a família E quando o irmão viu E ele viu o irmão Os dois começaram a chorar Se abraçaram Fizeram as pazes E aí resolveu-se o problema Então eu tenho visto Que Deus exercita a gente Na hora da batalha Para nós não perdermos a batalha Hoje nós vamos agora Lá para o livro de 2 Cronicas E nós vamos ver No capítulo 14 Quando o rei Asa Assumiu o governo E cresceu muito Que era um homem temente a Deus E ao crescer Ele se envaideceu E chegou a ponto Ao invés de De falar uma coisa Positiva Segundo a palavra Ele falou assim Segundo o Cronicas 14 Versículo 7 Disse pois ajudar Ele reuniu toda a nação dele E falou Ele já estava ali há 10 anos Sem ter ataque De quem quer que seja E só prosperidade Mas aí ele confessou Uma coisa que Isso ofendeu a Deus Edifiquemos essa cidade Ser quêmulas de muros Torres Portas E ferrulhos Enquanto a terra Ainda está quieta Diante de nós Ainda está quieta Vai vir perturbação aí Quando você crê Em alguma coisa Aquela coisa vem Aqui era como Uma permissão Que o diabo estava pedindo Para poder atacar O povo dele E ele então Queria fazer Torres e tal E ele diz mais assim Pois buscamos Ao Senhor nosso Deus Buscamos-o E nos deu repouso Em redor Edificaram pois E prosperaram Aí o Asa Criou um exército Muito grande Só de Judá Ele tinha 300 mil homens E da outra tribo Que ficou coligada A Judá Benjamim Tinha 280 Com 580 mil soldados E no coração dele Agora não precisa De mais nada Nem de Deus Olha que negócio sério Primeiro ele confessou Que os 10 anos Ficaram em repouso Que buscaram a Deus Agora não Com aquele poderio Todo Pude enfrentar Qualquer pessoa Isso ofende a Deus Quando a pessoa É ajudada por Deus Estava caída Deus levantou E depois Não Aconteceu por acaso De qualquer maneira E o que que ocorreu A muita distância De onde ele estava Na Etiópia O etíope Zerá Que comandava lá Sentiu de vir Invadir Judá Olha só Judá Só para você entender O território dela Era mais ou menos De 8 mil quilômetros quadrados Isso é 40% Do território De Sergipe Que é o melhor Estado brasileiro Você imagina Um país Vivendo ali Em 40% De Sergipe Recebendo a visita De um milhão De soldados Foi o que o Zerá Trouxe Levou meses Eles vinham Com muita riqueza Para comprar comida Durante a caminhada Um milhão de homens Tinha que almoçar Jantar E tal Tinha que comprar Comprar aquilo E eles Compravam os alimentos Além de soldados Vinha os que faziam a comida Vinha o pessoal Que guardava as bagagens Tudo Era muita coisa Os bois Vinha caminhar Aquela marcha assim Levou meses A distância Mais ou menos Você tem um mapa Do Brasil na cabeça De Rio Branco No Acre Até o Rio de Janeiro Você imagina Se tem um milhão De pessoas andando lá Tem que andar devagar Senão Se cansa E morre pelo caminho Então os bois Então o bois Tem aquela andada Desse Você não pode forçar Se forçar Vai ter problema Com eles Que eles não aguentam E vieram todo mundo E quando chegaram O Asa Estava todo prosa Ali Vamos na guerra Aí ele tremeu E por que tremeu Porque eram um milhão De soldados Que vieram Que ele não esperava Veio de longe Pra fazer a batalha Mas o Asa Tinha uma coisa boa Ele se deixava Ensinar por Deus E Deus ensinou Que ele deveria Aclamar Está escrito aqui No versículo 11 E Asa Clamou ao Senhor Segundo o crônico 14 e 11 E disse Senhor Nada para ti É ajudar Quero o poderoso Que é o de nenhuma força Ajuda-nos Pois Senhor Nosso Deus Porque em ti Confiamos E no teu nome Viemos contra essa multidão Tu és O nosso Deus E não prevaleça Contra ti o homem E Deus ouviu E ajudou O Asa Foi vitorioso E não só Desbaratou todos eles Porque Deus Estava fazendo isso Mas foi atrás Até gerar A terra dos filisteus Já quase chegando No Egito Ele perseguindo ele E aproveitou Aquela cidade Que deram guarida Ele invadiu Tomou despojo Mas foi muita coisa E veio Aí Deus mandou Um profeta Veio o ensinamento De Deus Para que não houvesse Outra vez As vezes As vezes nós passamos Por uma situação Difícil E em seguida Achamos que não vai haver Mais Mas se não formos Gratos a Deus Não buscarmos a Deus Vai haver Você tem que escolher O dia da sua reunião E vir Fielmente Eu vou ali Para Deus me alimentar E já orar Deus Tal dia Tal hora Essa igreja Que uma benção Tem seis cultos Todo dia Então não tem dificuldade Eu estarei na tua casa Quer com pouca Pessoa com muita É o dia da minha reunião Da minha benção Prepara o pregador Para trazer aquela palavra Que vai me ajudar E você estudando Fazendo os exercícios espirituais Que é estudar a Bíblia E fazer a oração da fé Orando a Deus Abrindo o coração Deus prepara você E quando preparou O Asa Que ele fez aquela vitória toda Aí Deus preparou De seguinte maneira Capítulo 15 Versículo Primeiro Para você entender Quem é a pessoa Então veio o Espírito de Deus Sobre Asas Arias Filho de Obed Esse era um profeta E saiu o encontro De Asa E disse-lhe Ouvi-me Asa E todo Judá E beijamim Todo mundo parou Para ouvir Era um pregador importante Marcou uma reunião E todo mundo estava lá O Senhor está convosco Enquanto vós estáis com Ele Esse é o princípio bíblico Deus tem me ajudado A vida toda Eu comecei cedo a pregar Já estou ficando madurinho E Deus tem me usado E graças a Deus por isso Apesar de ter uma certa idade Eu ainda me sinto jovem Posso fazer o que Deus está mandando Igual fazia no início Há 50 anos atrás Mas enquanto eu estiver com Ele Ele estará comigo Mesma coisa com você Caia na tentação De deixar Deus Ele tem que deixar você Ele não vai correr atrás de você Por favor Eu quero ser seu Deus Não Você quer sozinho Vá O problema será seu Aí Ele disse Se o buscar Diz O achareis Busca Deus Que você encontra Missionário Eu estou precisando De um tempo para cá Nada dá certo na minha vida Eu estou crescendo Igual rabo de cavalo Só para baixo Eu tenho que crescer Para cima Eu tenho que me tornar A bênção Que Deus prometeu Que eu conheço A palavra e sei Tem cristão Que deixou Estar na bebida Tem gente que está na droga É inacreditável Mas tem uns Que foram para a bruxaria E se morrerem Como estão desviados Vão ficar desviados Por toda a eternidade Compensa Ainda que tivéssemos Que andar Sob cacos de garrafas E arames farpados Rastrejando E devíamos Cortando tudo Deveríamos andar Para poder ganhar salvação Mas não precisamos andar isso Andar com Deus E andar na proteção Andar na bênção Aí Ele faz um histórico De quando Asa Encontrou a nação Ele diz assim Israel esteve por muitos dias Sem o verdadeiro Deus E sem sacerdote O ensinasse sem lei Mas quando a sua angústia Se convertia ao Senhor Deus de Israel E o buscava O achava E naqueles tempos Não havia paz Nem para o que saia Nem para o que entrava Mas muita perturbação Sobre todos os habitantes Daquelas terras Aí continua falando Versículo 7 Ele diz assim Mas esforçai-vos E não desfaleça As vossas mãos Porque a vossa obra Tem uma recompensa O Asa caiu em si Nós temos que pedir a Deus Para que os nossos irmãos Que se desviaram Familiares Que não estão buscando a Deus Caiu em si Porque Jesus falou Que a fascinação das riquezas Os cuidados da vida E as ambições De outras coisas Fazem a semente Ficar infrutífera E as pessoas Se perdem E as vezes Se perdem E conseguem uma doença Muito difícil Incurável E por que Conseguiram Porque não foram Fieis Não permaneceram E qual o remédio Lembra-te De onde caíste Diz a Bíblia Arrepende-te Venha certa Com Deus Aí ele continua Diz Aí falou isso E o que aconteceu Com Asa Ouvindo Pois Asa Essas palavras E a profecia Do profeta Filho de Obed Esforçou-se E tirou As abominações De toda a terra De Judá e de Benjamim Como também Das cidades Que tomaram Nas montanhas de Efraim E renovou O altar do Senhor Que estava Diante da porta do Senhor E ajuntou Todo Judá e Benjamim Com eles Estrangeiro de Efraim De Manassé De Simeão Porque Israel Vinha a ele Em grande número Vendo que o Senhor Seu Deus Era com ele Vinha para que? Para buscar a Deus Amigo Este homem Teve um grande papel A terra dele Estava se tornando Cheia de ídolos Essas coisas Ele tirou tudo Preparou Para que Deus Voltasse ao seu Senhor Na sua terra Mente Espírito Desejos Será que? Será que não tem Uma porção De coisas Que desagradam A Deus Sonhos Que não são bons Planos Que não Vêm de Deus Você só vai tropeçar Só vai cair Faça um pacto Com Deus Eu vou me renovar Eu vou te buscar Eu lhe garanto Que você vai ser Um abenço Que vale a pena O mundo Passa E tudo que ele oferece Passa Mas quem faz A vontade de Deus Permanecerá para sempre Esse é o exercício Que você tem que fazer Procurar na Bíblia O que você vai entender Ali é Deus falando com você Procurar em oração Se abrir diante de Deus E crescer Eu estou pedindo a Deus Para me dar material Para você ser um adulto Na fé Você ser uma pessoa forte Tem gente que as vezes Não quer Coitado Não entende Que isso é importante Amanhã vai passar Para uma provação E vai pagar um preço caro Ou um preço eterno Mas se você Se acertar com Deus Você vai ser uma benção Se Deus não levou você Para a eternidade ainda É que ele quer você Na presença dele Está lutando Deixe tudo Que não presta Faça uma reforma Na sua vida E você vai ser uma benção Amém? Nós vamos fazer A volta à vitória Daqui a um minuto Espera um pouquinho só A volta à vitória Hoje está com muito sucesso Pessoas têm Chegado aqui Tristes Chateadas Uma falou aqui No último culto Perturbada Mentalmente Senhora distinta Ela E Deus a libertou Completamente E por que? A volta à vitória É um canto Que fala das promessas De Deus Do que Deus está fazendo Aqui hoje E prepare-se Para Deus fazer Na sua vida Você que está em casa A mesma coisa Quando terminar Você de casa Pega o telefone E liga para nós Para contar O que aconteceu Eu vou lhe dar O número agora Tanto até Caso de covid Também Que hoje Está muitos Telefonemos Contando de parentes Foram curados Incrível Aqui no shopping Do povo Tem uma moça Que trabalha ali Que três pessoas Da família dela Mais ela Foram curados De covid E não tinha contado Ela mandou Pastor Já me perdoe Eu esqueci De contar Essa benção Então você conta Para não perder A benção Do Senhor Deus Como é que eu vou fazer Missionário São Paulo Telefone Zero Prestadora Onze Vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta Ou vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta e dois E você pode mandar Também por WhatsApp Ou Telegram Vinte e um nove Noventa Setenta e sete Trinta e quatro Sessenta e oito Ou pelas mídias sociais Agora vamos ficar de pé E vamos dar a volta Vitória No meio da canção Você sentiu Aquela alegria Aquela presença de Deus Você entendeu a palavra Vê aquela emoção Naquela hora Você para de cantar A letra E cante a sua oração Faça a sua oração Você está autorizado E manda embora Que o mal vai sair Em nome de Jesus Deus trouxe você aqui hoje Para operar na sua vida Em casa a mesma coisa E vamos aplaudir o Senhor Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres É o Mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória O amor de Deus é grande Eu guardo no coração O amor de Deus é grande Nós temos que andar em comunhão A nossa fé é tudo A nossa fé em Deus Ele tem a misericórdia De piedade dos filhos seus Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Não me posse da tua bênção Deus quer te dar É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo É o fogo do Espírito Santo Que vem te ajudar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Para a volta da vitória Ele é o nosso amigo Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus É o nosso pai É o criador O seu poder é lindo Vem para nos curar Vem para fazer milagres E maravilhas E maravilhas vai operar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres 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 Vem nos visitar Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta Oh glória Oh glória Nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória Nós damos glória E vamos todos dar a volta Glória Glória a Deus Deixa eu saber agora Quem é que foi visitado agora Estava com a dor Com a tristeza Estava estressado Missionário saiu tudo agora E Deus me abençoou Quem já pode contar que saiu Levanta a mão assim Para que Deus seja glorificado Glória a Deus Tem coisas boas aqui acontecendo agora E você de casa Liga para nós agora E conta Conta o que aconteceu Vou repetir o telefone Para você contar Zero prestadora onze Vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta Ou quase igual Vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta e dois Só muda aqui o finalzinho De sessenta para sessenta e dois Duas linhas com vários a mais Você pode ligar agora Ou mande pelo whatsapp Um texto contando o que aconteceu Vinte e um nove Noventa Sessenta e sete Trinta e quatro Sessenta e oito Ou mande pelas mídias sociais Também Quem recebeu a benção Levanta a mão agora Em nome de Jesus Aqui tem o irmão aqui na frente O que aconteceu ali Estava com dor nas costas Estava recente ou há muito tempo? Não, recente Foi embora? Foi embora Essa não nem conseguiu O alojamento Então não pode nem voltar mais E você amigo? Ansiedade saiu Estou levinho Oh glória a Deus Que bonito Quem mais recebeu a benção Conta para nós Porque o nosso Deus Ele é poderoso E ele sabe fazer maravilhas Você foi o que irmã? Dor no pé Quanto tempo estava aí? Hoje Hoje é tudo aqui Estou saindo logo Em nome de Jesus Graças a Deus Tem mais alguém Que saiu pessoal O mal aí Em nome de Cristo O missionário Eu estava com A tristeza tremenda Aconteceu uns fatos aí Que me marcaram a vida Essa joia bonita O que foi? Hoje de manhã Eu estava sentindo Uma dor nas costas Mas agora sarou Tá bom Glória a Deus Tem mais alguém aí pessoal? Tem? Tem lá atrás? Tem toda a parte aí Conta para nós O que aconteceu Missionário Eu estava com a dor Também aqui Tem gente aí Que está sendo liberto agora Enquanto eu estou pegando O anjo de Deus Está passando E tendo fé ele opera Você foi o que amigo? Tristeza aí missionário Eu estava bem Bem triste Era Mas agora Amém Depois da volta da vitória Eu estou Tá bem agora? Estou bem Graças a Deus Tem outras pessoas também Que saíram Não é vergonha Fala não É decoroso o louvor E o bom que você Publicou o louvor Ele não pode ser Anulado O diabo Não tem condição Agora quem se envergonha De Jesus Jesus pode se envergonhar Da pessoa Missionário Eu estava com a dor Aqui no joelho esquerdo Que saiu agora Agora eu estou bem Lá em cima foi o que? Estava com uma tristeza No coração Passou Foi embora? Foi Glória a Deus Mais alguém aqui Foi abençoado pessoal? Quem é que estava Com essa dor No joelho esquerdo Aí que saiu? Tem que contar Ah, a gente tem que ser espontânea Assim e falar a verdade Você foi o que? Eu era no joelho direito Passou Desde onde? Tá bom E passou Glória a Deus Agora falta o esquerdo Se o direito vem Por que o esquerdo não vai vir? Ou será que o anjo Troca a coisa? É direito Fala que é esquerdo Você foi o que? Dor no joelho Qual deles? Esquerdo Esquerdo ou direito? O direito Quem fosse esquerdo? Tem um de esquerdo Também aí Cadê o de esquerdo Ou o da esquerda? Onde é que dá Essa pessoa Em nome de Jesus? Você foi o que? Da esquerda Ah, palmas para Jesus Pessoal Sentem por favor Olha, você que é um pregador Se você está ligado Com Deus Você sente E às vezes tem uma pressãozinha Aí porque o vento Não quer que a pessoa conta Você fica firme Na palavra do Senhor Deus Porque Deus não falha Quando Deus fala Você pode ter certeza Que aquilo ali Já é fato consumado Aconteceu Nós vamos agora ver Aquelas maravilhas Dos movimentos Porque deixa eu falar Para o pessoal Lá de Porto Alegre Na próxima quarta-feira Eu vou estar com vocês Aí numa Três grandes reuniões Quarta-feira Já no início do mês Dia primeiro de dezembro E nós vamos estar aí Na avenida Júlio de Castilhos 492 Fica pertinho Da rodoviária De Porto Alegre E ali Naquela avenida Boa, bonita Do lado Tem até um hotel Chamado Ibis Então Dia primeiro de dezembro Quarta-feira Vai ser nove Quatorze E dezenove horas E venham E trago os que sofrem Eu não prometo nada Eu só prometo Que eu vou pedir a Deus Uma mensagem E para ele me usar E Deus vai me usar E como eu estou com saudade Desse povo gaúcho aí Daquele jeito Eles falam Bate Como não? Estão curados, né? Aconteceu Bate Como não? Vamos agora então A essa Benção da cruzada Por favor A Bíblia menciona A cura de uma mulher Que sofreu por 18 anos Da coluna E hoje Quem crê E toca em Jesus Também é liberto Deste mal E o que Deus fez Para o senhor? Curou da coluna Que eu não podia dormir De noite Eu sou motorista E é desconfortável Dirigir nessa cidade Onde o senhor abaixava? Como é que era? Então abaixa Sem doer agora A alegria dele Deus Oh Jesus Obrigado Vai Raimundo Raimundo Jesus Da alegria Vai dormir bem Essa noite Neide O que Jesus fez? Me curou Missionária Eu não podia me abaixar Quanto tempo? Mais de 10 anos Eu sofria muito Tava dando problema Até no meu pé Já Curou agora? Tudo Eu senti o calor Também sentiu o calor? Tinha o calor Tremor Faz tudo que você não podia fazer Neide Eu tava assim Olha Quando eu acordava E agora Eu podia fazer isso aqui Tá curada Palmas pra Jesus O que você não fazia? O problema é da coluna E das pernas Dormessa nas pernas E dor demais Já fui fazer uma reacionança Eu não consegui Vou fazer uma sedada agora Mas eu creio que eu não vou fazer ela O que você não podia fazer? Podia abaixar Então abaixa Então abaixa E depois você vai andar normal Como é que o senhor andava antes? Andava assim Anda normal agora Acabou É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios Certamente Então você pode se alegrar Eu não tenho sangue Zerita na veia Mas Deus é de você Também é meu Hoje não importa mais Se o nosso sangue Tem origem africana Asiática Ateuropeia Indígena Cigana Nós somos do senhor Então glória a Deus Não tem esse negócio Mas Deus opera indistintamente Somos todos iguais Diante do rei da glória E as mulheres São grandemente abençoadas por ele O que Jesus fez vocês dizer? Eu estava com mais de uma semana Com infecção das vias urinárias Eu fiz até o ultrassom do riso O doutor trocou o medicamento Por um mais forte E hoje eu vim pra cá Com determinação Que eu recebi a minha bênção Sentiu? Recebi Eu vim com bastante dor Ainda no abdômen Nas cadeiras Mas não estou sentindo mais nada Glória a Deus Que bonito Jesus Obrigado Gisele Eu operei a mama E o coração Mas estava voltando A aparecer um caroço Na mama que eu operei Agora não sinto mais o caroço Glória a Deus Jesus a curou Curou o caroço Que tinha na mama Glória a Deus O que Jesus fez você Adelisa? Feio muita bênção Porque eu estava com dois anos Que eu estou com essa estrosa Nas pernas Foi um médico Não dá remédio nenhum Diz que é parte de varíze Ou diz que é dor E não é nada Aí essa doença está acabando comigo Eu tinha fé em Deus Que um dia chega esse pastor Que eu ouço ele todas as doites Em casa E agora eu estou curada Como é que você andava antes? Eu andava assim Um dia eu O papadaria que era pertinho Caí na rua Não teve que me levantar O pessoal pensava que eu estava bêbado Que maldade, né pessoal? Isso mesmo Caiu o pão para lá Tudo para lá E chegou um senhor Enviou um senhor lá do mercado E veio me levantar Mas eu chorei Porque eu não choro Meus pão todos derrubados Hoje você está chorando de alegria Ah, eu já chorei muito aqui Então anda bonita agora, Adelita Glória a Deus Jesus é a resplandecente estrela da manhã Quando o encontramos Temos a verdadeira alegria E uma vida cheia de vitórias Irmãos, vamos aplaudir a Jesus? Eu vou fazer a oração da fé por você Mas deixa eu primeiro mostrar para você aqui O que diz a palavra de Deus O profeta Zarias Que trouxe o filho de Opede Esse recado para o Asa Foi tão usado Olha o que o Asa fez agora Depois de mandar destruir Tudo que não prestava da terra dele Da cidade Até que ele tomara Do reino do norte E diz o versículo 12 Do capítulo 15 Segundo Crônicas E entraram no conserto De buscar o Senhor Deus de seus pais Com todo o seu coração E com toda a sua alma E olha bem Olha como é que estava decidido E de que todo aquele Que não buscasse ao Senhor Deus de Israel Morresse Desde o menor até o maior E desde o homem até a mulher E juraram ao Senhor Em alta voz Com júbilo E com trombetas E com buzinas E todo o Judá Se alegrou Desde o oramento Porque Que com todo o seu coração Joraram E com toda a sua vontade Buscaram E o acharam Olha que bonito E o Senhor Eles deu o repouso Em redor Faça a mesma coisa Tome uma decisão Porque se alguém Eu sempre tive isso Na minha vida Desde quando eu aceitei Jesus Ah, cala Quem é você? Você é um menino Qual o problema um dia? Você é um homem O seu pai é pedreiro Qual o problema? Meu pai podia ser O presidente da república Era a mesma coisa Podia ser o grande empresário Ele é um homem Que faz casa para os outros Com certa casa E eu tenho orgulho Do meu pai E do meu pai Serechal Também tenho Eu vou ser uma bênção Irmão Faça o conceito Você vai ver Você muda a sua vida Se até hoje Você foi discriminado Xingado E tal Isso tudo muda E você vai passar A ser essa pessoa de Deus Que Deus tem prazer em você Amém? Daqui a pouco Nós vamos fazer essa oração Vamos fazer junto com o pastor Jaime Eu tenho muita coisa ainda aqui Pra falar com você Essas palavras São pra você meditar nelas Eu ainda falto Três cultos Pra eu terminar esse assunto De Deus nos exercitar A gente tá muito parado A gente tá muito ocioso A gente tá muito sedentário Espiritualmente falando Às vezes você é um atleta Que corre Vinte quilômetros por dia Isso é muita coisa Mas você não corre Nada com Deus Você não se deixa Deus usar você Deixe-se que Deus o use Senhor estou aqui Fala comigo Me apressa quando for necessário Me faz andar devagar Quando for necessário Porque o Senhor prometeu Que seria o meu Deus E eu creio E com o Senhor Eu vou vencer Todas as batalhas Eles procuraram A Deus encontrar Se você procurar E não encontrar Deus falhou com você Deus nunca vai falhar E se você Quando chegar Na hora de partir Desse mundo Disser Deus Por que eu não prosperei? Porque você não me buscou Você não creu Não importa Fator algum Você é ser humano Igual qualquer outra pessoa Seja homem Seja mulher Seja uma pessoa alta Ou uma pessoa baixa Uma de grande Compleção física Ou uma franzina Você é o que Deus Queria que você fosse Você tem todo o potencial Para ser uma bênção E hoje Melhor de tudo Que é o primeiro dia Do resto da sua vida Se até Ainda há pouco Você fracassou Esse é outro problema Peça perdão a Deus E sai daqui hoje Se no poder de Deus Andando de peito estufado Eu sou a pessoa Que Deus quer usar E vai lendo a Bíblia E vai estudando Ler a Bíblia E estudar Vai fazer de você Uma verdadeira bênção E um dia você vai lembrar E dizer Deus abençoe o missionário E a descendência dele Porque aquela palavra Me despertou E eu vou ficar feliz Em saber Que você prosperou Que você se santificou Que você cresceu na vida E que você tem ajudado Outras pessoas Também a encontrar O caminho dos céus E bendito seja Deus Por isso Tem uma novela Hoje muito importante Na vida real Essa é a novela Que todo mundo deve assistir Porque não tem moralidade Não tem coisa negativa Não tem nada Que amedronta você A não ser coisa bonita Que faz você sentir-se Nas mãos do Senhor Deus Maestro Por favor João Marcos e Rosimeire Decidem morar juntos Dessa união Nascem filhos Porém a vida da família Vai de mal a pior Nosso casamento Era destruído Eu não tinha amor em casa Saia do serviço Ia para a zoeira Daí eu tive mais uns problemas Com amizades Me envolvi com coisas erradas E daí Acabei até sendo preso Fiquei três anos preso Daí depois que eu saí Da penitenciária Daí eu arrumei um outro serviço Mas com muita dificuldade Daí comecei a ir para a igreja E para a Internacional da Graça Primeira coisa Que a gente casou A gente participou De um casamento comunitário Na Graça de São Paulo Eu vim embora De São Paulo para cá Vim trabalhar com meu pai E eu ganhava 50 reais por dia Passava dificuldade Já no estado do Paraná O casal procura A Igreja da Graça Mais próxima E permanece Servindo a Jesus O pastor uma vez Estava fazendo campanha Na igreja E falou Determinado Uma casa velha Num determinado local Poderia ser uma benção E nós passeamos No local e vimos Aquela casa Estavam desmanchando a casa Daí eu falei para minha esposa Que dá um comércio para nós Determinamos que ali Ia ser o nosso negócio Fui falar com o proprietário Ele perguntou O que eu tinha a oferecer para ele Para mim montar alguma coisa ali Daí eu falei para ele Que no dia Eu tinha 40 reais no bolso E minha fé Daí falou que acreditava Mais nos 40 reais Eu falei para ele Eu vou mostrar para você Que Deus remove montanhas Porque Deus faz a diferença Comecemos a ser dizimista Fiel Ofertante Patrocinador E daí Deus honrou nós Ali naquele lugar João aluga o terreno E constrói uma borracharia Naquele espaço Foi um trabalho De formiguinha Todos os dias Ele e a esposa Levantam as paredes Do sonhado comércio Até que a obra É concluída Eu comecei com 4 pneus Emprestados A gente tinha 4 pneus Para dizer que não tinha nada Aquela borracharia fazia eco Sendo fiel ali Nos dizimos Nas ofertas Eu hoje tenho carro Tenho casa Tenho moto E tenho o meu estoque Na borracharia Tem pneu no teto No chão Tem pneu para todo lado Fora o que tem guardado em casa A gente obedece no dizimo Deus abre uma porta A gente obedece na oferta Deus abre outra porta A gente obedece no patrocínio É outra porta que se abre E se a gente não tiver medo De obedecer É só bênção Deus simplesmente é fiel Naquilo que ele fala Eu tenho minha esposa ali Que me ajuda Porque se não fosse ela Também não Não estava como nós estamos hoje Porque eu cresci bastante Também por causa dela Porque ela É minha mão Meu braço direito Não é só minha costela É meu braço direito Sempre Se eu tenho que fazer um negócio Eu vou e converso com ela Peço a opinião dela A liberdade que a gente recebeu de Deus De hoje Poder olhar um no olho do outro Não ter acusação Porque Deus levou a gente a confissão A confessar o pecado E um perdoar o outro Isso é milagre Eu sei que é um milagre Hoje eu tenho o patrimônio que eu tenho Graças a ser uma coluna da casa de Deus As pessoas chegam e perguntam do nome Querem saber o que significa o nome E aí eu falo Deus Todo-Poderoso É esse Deus que mudou a minha vida Eu agradeço a Deus pela conquista Por ter me tirado do fundo do poço E hoje eu sou um empresário Bem sucedido Graças a Deus Hoje o casal tem mais uma borracharia E uma unidade móvel A alegria é completa Que Deus pessoal É o nosso Que Deus é o nosso Não fica patinando no mesmo lugar não pessoal Busca Deus Você pode estar na pior fada da sua vida Começa como você está O que você tem para alugar? Eu tenho 40 reais e a fé Criei mais nos 40 Fé eu não creio não O dono disse Mas eu creio na fé E o dono deve estar muito arrependido Alugou e o homem prosperou Fez tudo Ele e a mulher Agora começar com 4 pneus É só pela fé mesmo Que eu escaneo dos outros Aqui eu acharia que ela só tem 4 pneus Emprestados ainda Agora hoje eu tenho pneu para dar e vender A vontade Amanhã será a sua história Seja fio a Deus Seja dizimista da casa de Deus Tudo que vier na sua mão A décima parte é do Senhor Não dá missionário Eu recebo isso aqui Se eu tirar a décima parte Porque isso não está dando 10 vezes Não está dando Vou ficar com 9 vezes Uma vez vou dar para Deus Se você der Vai dar Porque quando você não dá O diabo é ladrão Ele pega de Deus e pega a sua Aí fica mais ou menos assim Ou menos ainda Aí quando você dá para Deus Deus põe o pé dele Esse aqui Você não pega mais nada Aí você vê que os 9 multiplicados Vale muito mais De que os 10 sem a multiplicação E Deus promete Trazer todo o desmacado Tesouro e fazer prova Se eu não vos abrir a janela do céu Não derramar sobre vós Uma bênção tal Que dela vos adivinha Uma hora abastança E Deus vai dar essa bênção Quero fazer oração Agora antes eu fazer com o pastor Jaime Quem quer minha oração Fica de pé Aquela hora foi a falta da vitória Agora eu vou orar a Deus agora E creio que Ele vai responder E você de casa a mesma coisa E anota o telefone Para você ligar de casa em seguida Eu quero ouvir o que aconteceu Não falha com Deus não Em São Paulo Zero prestadora 11 Primeiro número 21 26 58 60 Segundo número 21 26 58 62 Ou manda pelo WhatsApp Ou telegram 21 9 90 77 34 68 Ou pelas mídias sociais Se você está assistindo por ela Curve a cabeça Fecha os olhos agora Pai Estou unido com cada pessoa Que está orando agora Homem, mulher Jovem, velho Pessoa Deus Que está só com uma dorzinha Pessoa que está com um problemaço Meu Deus O Senhor é Deus Todo-Poderoso E o Senhor disse Que no teu nome Eu poderia mandar o mal embora E ele sairia Eu faço isso agora Como ministro do evangelho Do Senhor Jesus Eu paraliso toda ação do diabo Na sua vida E eu digo a esse espírito imundo Esse demônico inferno Mandou Para colocar uma doença Nos seus olhos E o doutor disse que não tem cura Para ele não tem Para o meu Deus tem E meu Deus vai operar agora Eu digo você Saia desses olhos De todo o sistema da visão E não volte mais Que eu estou mandando E você que deixou Uma sequela Da Covid Essa pessoa está passando Por maus pedaços Saia agora E pega a sua sequela Também de acidente De desastre De uma queda De uma cirurgia mal feita De qualquer tipo De acidente Vai embora agora Em nome de Jesus Eu estou mandando Pega o seu caroço Que está no seio Dessa senhora Debaixo do seio Na axila Que está na barriga Na virilha Nas costas Na palma da mão Nas costas da mão Onde estiver agora Caroços Saiam Estou mandando Vou embora Em nome de Jesus Cristo Pai Eu declaro Que quem orou comigo Já está curado E liberto Com fé Em nome de Jesus Para a tua glória Amém Olha para mim agora E procura o seu mal Na questão de meio minuto Aí E conta para mim O que aconteceu Tem que ser rápido Que eu tenho muita coisa A fazer ainda Missionário Sumiu o meu mal Aqui agora Qual mal que sumiu Levanta a mão Que eu quero ouvir agora Para a glória de Deus Bem rápido E você em casa Telefone agora E conta para nós Zero Prestadora Onze Vinte e um Vinte e seis Cinquenta e oito Sessenta Ou Vinte e um Vinte e um Vinte e seis Quinta e oito Sessenta e dois Recebeu a benção Não negue fogo não Para o diabo Não roubar a sua benção Você foi o que amiga É muita coceira nos olhos E a visão abaçada Estou sentindo bem melhor Agora a minha visão Em nome do Senhor Jesus Clareou? Clareou Amém Glória a Deus Tem mais pessoas das vistas Que eu orei sério Lá na galeria O que foi? Dor no pulso Dor no pulso Amém Glória a Deus E você? Dor na coluna As virilhas aqui Na coluna E problema no joelho Estava doendo muito A hora que eu cheguei Pela misericórdia Do nosso Deus Poderoso Passou? Passou Glória a Deus Quem mais em nome de Jesus Irmãos Não nega fogo não Deus fez Você conta E procura Falar do que Deus fez A Bíblia diz que é decoroso Não é vergonhoso Não decoroso Não falar que é vergonhoso Porque você vai perder Aquilo que Deus deu para você E o diabo quer tomar a sua benção Você foi o que? Eu estava com uma princesa Muito grande Passou Glória a Deus Agora só alegria Quem mais estava aí triste Aí pessoal Cabisbaixo Chateado Aborrecido Aconteceu alguma coisa Que você se Se derreteu de raiva E agora Missionário Estou feliz em nome de Cristo Tem mais alguém? Pessoal Eu não posso demorar mais Senta Você de casa Manda testemunho E eu quero contar daqui a pouco Para você Agora eu quero que você veja O anúncio da nossa TV Você precisa da nossa TV Nossa TV Vai lhe ajudar São 11 canais evangélicos Dois mostros Show da fé De mais de 20 anos Misturado Até o do ano passado E o outro Fala o do dia Mostra toda hora Tem o canal da Bíblia Da oração Canal dos jovens Tem tudo Maestro Por favor Nossa TV agora Eu como convertido novo Eu queria algo diferente A programação não estava Tão adequada Ao que eu estava aprendendo No momento Então eu queria algo Que pudesse me edificar E foi onde eu conheci A nossa TV A nossa TV É o tipo de uma TV Que ela ajuda A levar a palavra de Deus E às vezes A gente se converte E fica Nas mesmas práticas Algumas coisas A gente não tira Da nossa vida Se a gente não tirar A gente não vai conseguir A gente vai cair nos mesmos erros E Deus vai ser impedido De nos abençoar Mas com a nossa TV Não A gente vai ter a palavra De Deus sempre ali E vai ter sempre uma palavra No momento que a gente Estiver em dificuldade Estiver pra cair A gente tem aquela palavra Pra nos levantar A alegria Voltou ao meu lar Estava recém-casado também Meu casamento melhorou A gente viu aquela alegria Dentro de casa A gente via a harmonia Aquela paz Aquela luz dentro de casa Que irmão abençoado Pessoal Põe a nossa TV Você que é o novo Convertido Ou recém-casado Ou que casou Só há 60 anos atrás Você está precisando Da nossa TV Como é que eu faço Pra ter a informação Telefona pra nós agora A ligação é gratuita 0800 201 40 00 Repetindo 0800 201 40 00 Vamos para as missões Maestro No Egito O país localizado No continente africano Tem como cristão Cerca de 15% Da população Irmãos que têm exercido A fé Junto com o nosso ministério E assim Expandindo ainda mais A propagação do evangelho Pela nação Tenho 20 anos de idade E sou do Cairo Eu estava amarrado E preso Em assistir filmes pornográficos Na internet E isso me causava Uma grande fadiga psicológica Tristeza E um conflito interior Perdi a minha paz E a confiança em mim mesmo Se tornou fraca Tentei muito vencer isso Mas eu fracassei Conversei com a equipe árabe A serviço do missionário Soares Obrigado pelo aconselhamento espiritual Bem sucedido Oramos juntos E aceitei a Jesus Como o meu salvador Agora estou lendo Dois ou três capítulos Da Bíblia diariamente Eu me livrei Daqueles hábitos ruins E agora vivo com alegria Eu vou à igreja duas vezes por semana Toco música Estou aprendendo um outro idioma O alemão E comecei a trabalhar no hospital A minha vida realmente mudou E faço apenas coisas úteis agora Glórias a Deus Muito obrigado por me ajudarem Minhas orações É que Deus abençoe seus cultos mais e mais Que Deus seja com todos vocês A importância de continuarmos as missões É a realização dos planos de Deus Através da obra que Ele nos confia Por isso Nenhuma ministração deve ser parada Eu recebi o chamado de Deus Para patrocinar a Kimberly Na época E na época eu não entendi O porquê patrocinar a Kimberly E daí patrocinei ela assim mesmo Obedeci o que Deus tinha mandado E três meses depois Que eu patrocinei ela Eu descobri Ela tinha síndrome nefrótica Que é um problema no rim Que é o rim perfurado A doença não desenvolvia os ossos Ela ia ser uma criança Que não ia desenvolver Ia ser uma criança pequena Aí agora na última consulta A médica falou O que aconteceu com a Kimberly Ela está bem Ela não tem mais nada Ela está curada A Kimberly desenvolveu A Kimberly é uma criança grande Ela desenvolveu normalmente Até mais que muitas crianças Da idade dela Hoje ela é uma criança feliz Ela corre, ela pula E ela não tem dores mais Como ela tinha antes Cremos em ti, ó Deus E tudo o que nos ordenar Estaremos sempre a postos Para servir e testemunhar Irmãos, é muito lindo Fazer a obra de Deus Você só vive alegre Você só vê boas coisas Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele O mais ele fará E se você sente De ser um patrocinador Comece hoje Se não sente Espere a chamada de Deus Quando ele chama Ele diz até a quantia Aí, não Então eu sei Como é que eu faço Missionário Pega toda a informação Aqui no QR Code Ou então Eu vou dar agora As informações Você tira uma foto Do televisor E faz a sua doação Banco Bradesco A nossa agência É 3378-2 E a conta 29315-6 Dúzia Banco Itaú É 0406 Agência A conta É 42717-9 Banco do Brasil Agência É 0472-3 Conta 62120-0 Banco Santander 3795 É a agência E a conta 013-00 Outra vez 0021-5 Quando você O seu banco E o nosso É o mesmo Basta colocar A nossa agência Nossa conta O valor E mandar E quando é outro banco Aí você tem que colocar O CNPJ Da Igreja da Graça E também Colocar o número do banco CNPJ É 30902-803 Barra 0001 Que é 1000 ao contrário Traço 00 E o número do Bradesco É 237 Do Itaú 341 Do Banco do Brasil É 001 Do Santander É 033 Você também Pode passar Em qualquer lotérica E fazer o depósito E como é que eu faço O missionário Chega no caixa E fala Doação Puxou da fé Convênio 3091-2065 Ou manda pelo Pix Se você não sabe Peça um parente Para ensinar Normalmente Você vai abrir O aplicativo Do seu banco Clicar sobre a palavra Pix Clicar em pagar Em QR Code Aí você leva o seu celular No modo câmera Para esse QR Code aqui Que é outro Ele pula para o seu celular Você põe o valor e manda Está mandado Agora as pessoas Que receberam bênção A partir de agora Vocês tem que ligar Para aqueles outros telefones São Paulo São Paulo é 0 prestadora 11 3181-9022 Ou 3352-5880 Do Rio 0 prestadora 21 Que é 2141-3510 Ou 2448-1610 Os irmãos vão dar água Agora que vão fazer oração E nós temos aqui Muito testemunho Não sei quantos foram Foram 154 Eu vou tentar ser rápido Enquanto eu distribuir para você De Angústia 7 Helena, Luísa, Maria de Lourdes, Francisca, Naldo, Antônia Barriga foram 7 Neuza, Lorival, Maria Aparecida, de Sertãozinho, Jairo, Maria do Carmo, Ângela, Elvira Da Boca, a Sandra Do Braço, Cláudia, Eliane, Lorena, José Rodrigues, Cícera e Sueli Da Cabeça, 5 Sebastião, Cleide, Regina, Luzia e Rosa Caroços, Aline e Ana Do Corpo, Jeane, Nair, Maria de São Paulo Ângela, Edilena, Henrique, Elias, Daiane Das Costas, 7 Vilma, Adenilson, Fátima, Mário, Laís, Juliana e Maria Inácio Da Garganta, Cláudia, Célia e Maria de Souza Joelho e Josefa Mal-Estar foram 6 Maria Águida, João, Freire e Juscelina Cleide, Carlos e Helene Dos Olhos, Maria Aparecida, de Carapicuíba Opressão, Luísa, Marisol e João Mesquita Ouvido, Isabela, Partizíntima, Rosana Do Peito, Andressa e Osvaldo Das Pernas, Jandira, Marcos, Marilda, Jéssica, Cleonice e Maria Lopes Dos Pés, Edivaldo e Lúcia Pescoço, Bianca, Tristeza, Rosemary Covid foram 35, com mais 9, 44 Josefina, Valéria, Márcia, Maria Luísa, Gervásio, Selma, Cleonice, Marisa, Carla, Miranda Lucinda, Marli, Mônica, Iranete, Daiane de Souza Maria dos Santos, Ludmila, Zilmara, Olivaldo do Prado Suzana, Laurina, Joel, Araci, Amélia, Ismael, Antônia, Marcos, Antônio Ângela, Judite, Júlia, Joana, Adriana, Sebastiano, Inês, Maria, Aide, Dias E Covid foram 49, ligaram Antônio de Minas, Raquel, Vioto, Maria Cristina, Laura Aparecida de São Paulo, Aguinaldo Esteves, Jorge, Siqueira, Maria Silva, Ladir Lima Flávia e Romilda de Souza, graças a Deus Vamos pegar agora a água, vamos ficar de pé, que nós vamos fazer oração Eu vou orar e o pastor Jaime ora comigo Pai, abençoa essa água conforme tua promessa Coloca nela tua virtude Eu peço e agradeço em nome de Jesus Agora todos podem beber da água Vamos orar agora, Pai, muito obrigado Oh meu Deus, por tudo E eu te peço agora, use pastor Jaime De um modo poderosíssimo, Pai, para tua glória Pai querido, Pai amado, entramos na oração Vendo o teu poder agir, vendo o teu poder se manifestando Curando, libertando E tem muita coisa para acontecer Quando Josué, o vencedor, Deus se apresentou A Deus, eu disse, tem muita coisa Deus, aqui tem pessoas que querem recuperar a autoestima Que querem sair da depressão Que querem recuperar o sorriso Que querem recuperar a vontade de viver Alguém que já andou por cima e tem andado por baixo Mas o Senhor é tremendo para mudar situações Veja essa pessoa que está com a vida toda atrapalhada Veja a pessoa que está com a vida toda amarrada Essa que diz, eu não tenho palavras Para descrever o que está acontecendo comigo Deus, é uma perturbação que vem É um medo que vem do nada É uma aceleração no coração Essa pessoa fica angustiada Mas ela está diante de ti para ser liberta Ainda que alguém tenha feito alguma obra de bruxaria De feitiçaria, de magia negra Tudo é desfeito, tudo é quebrado pelo teu poder Desça, Senhor, a tua unção Mostra-te com o teu poder Mostra-te com a tua habilidade Mostra-te com a tua capacidade De fazer o impossível se tornar possível Eu estou em combate por essa pessoa Estou em combate pela família dela Pela pessoa que está doente Que está enferma com uma hemorragia Deus, o mioma, o fibroma Deus, alcança em nome de Jesus Complete essa obra, Senhor Vai passando a tua grandeza Onde está o nódulo, Deus? Onde está o tumor? Ah, Senhor, entra na pessoa Que tem uma doença autoimune É uma esclerose múltipla Deus, é um lúpus É uma dermatite atópica É uma coceira que a pessoa está no corpo No couro cabeludo Mas o teu poder está passando É agora, meu irmão É agora, minha irmã Levante a sua voz agora E se dirija ao mal Com voz de autoridade Diga, saia Eu exijo isso Fale, ordene Pode ser o que for Esse mal não vai aguentar Um confronto com o nome de Jesus Pai, a pessoa que está algum dia Com uma desinteria A criança que está com muito catarro Deus, a criança que está, meu Deus Ou com os pulmões cheios Entra com o teu poder Entra na pessoa que está com uma gripe que veio Ela fica com dúvida Ele fica com dúvida se é Covid, Deus Mas ainda que seja a infecção do Covid Está sendo quebrada agora Alcante-se aquela pessoa representada Aqui no nosso meio Que está entubada Que está no respirador Eu levanto a minha voz na autoridade Eu levanto a minha voz no poder Que é no nome de Jesus Cristo Eu me dirijo ao mal E digo, ó mal, saia Ó mal, vai embora É a dor É a infecção É a inflamação É o tumor É o caroço É o caroço Emocional Chamado de depressão De síndrome do pânico Medo terrível Peso no corpo É uma dor na cabeça Um aperto no peito É o mal estar Que nós determinamos Saia Vai embora Em nome de Jesus Música Música Música